Carro? Carro? Que isso? Que porra é essa, velho? Que isso, Martel? Atira no carro Tentando Não vai me matar Me matou Cara, ele é muito rápido Ai... Pera, pera, pera Ele é muito rápido Tá te vendo, eu acho Filha da puta Que engraçado esse otário Ai cara, como é que eu reporto esse cara? Tipo, não tem nem como, tá ligado? Babaca Vamos observar eles aqui Denuncia, Pia, denuncia Olha atrás deles, vem pra observar pra você ver Caralho Caralho Tá vendo? Aham Esse carro atravessa a casa, cara Como assim, né? Pois é Nossa, que filho da puta, cara Olha, é muito rápido Você tá vendo ainda ou não? Aham Que roubeira Que roubeira, tu trouxa do caralho Conheci Conheci Que roubo seja